Então, nessa ação penal 503-7800, depoimento do Sr. Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Sr. Agenor, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. O senhor fizer uso desse direito pela nossa lei. Isso não traz nenhum prejuízo ao senhor. No entanto, aqui houve um requerimento do seu defensor para que o senhor prestasse um novo interrogatório. Imagino que isso indica o que o senhor tem intenção de falar. É isso mesmo? É isso mesmo, excelência. Eu quero agradecer a oportunidade que o senhor nos permitiu de poder estar aqui. Seu defensor também adiantou que o senhor teria a intenção de colaborar e deixar bem claro que o senhor não tem nenhum acordo de colaboração. Então, o senhor falar aqui não necessariamente significa algum benefício legal ao senhor. Certo? Excelência, embora eu não seja colaborador, a minha postura será de colaborador. Eu quero colaborar com a justiça para esclarecer a verdade dos fatos que eu participei. Não estou aqui para fazer a minha defesa. Estou aqui para colaborar. Ainda que o senhor tenha o direito ao silêncio, eu vou advertir o senhor, o senhor Agenor, que ele não abrange, por exemplo, não protege o senhor se o senhor acusar falsamente alguém da pátria de um crime. Certo? Certo. É um crime específico de uma licitação coluniosa e o senhor responde quer estar aqui na condição de acusado, quer tendo acordo ou não, certo? Certo. O senhor Agenor, o senhor, nessa época, 2006, 2010, o senhor trabalhava na OAS? Exato. Na construtora ou na grupo? Construtora OAS. Sempre trabalhei na construtora OAS. Qual que era o cargo que o senhor tinha nessa época, 2006, 2010? 2006, eu era diretor operacional da área de petróleo e gás. Posteriormente, diretor superintendente da área de petróleo e gás. Certo. Essa acusação específica diz respeito a um contrato, o contrato do novo SEMPES, que a OAS teria ganho essa licitação juntamente com outras empresas, como a Carioca, a Controbase. O senhor participou desses fatos? Participei, excelência. Eu gostaria de fazer um relato na cronologia dos fatos. Sim. Tem a fase pré-contrato e a fase pós-contrato. Na fase pré-contrato, a primeira reunião que eu participei para tratar desse tema foi no primeiro semestre de 2006, na sede do Sinduscom, Sindicato da Indústria de Construção Pesada, no centro do Rio de Janeiro, que era presidido nessa época pelo senhor Luiz Fernando Santos Reis, da Carioca de Engenharia. O senhor Luiz Fernando Santos Reis comandou essa reunião. Nessa primeira reunião, participaram oito empresas. As empresas convidadas para essa licitação não eram aquelas empresas que dominavam, aquelas nove empresas que dominavam na época o mercado da área de refino. Certo. Por quê? Porque essas obras tinham características diferentes, não eram obras da área industrial. Então, quais foram essas oito empresas? Odebrecht, Andrade, Queiroz, OAS, Camargo Correia, mais Carioca, Roctif e Racional. Oito empresas. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com esse tema. Naquela oportunidade, se discutia quatro obras que seriam licitadas pela Petrobras, que estava no seu plano de negócio. Seria a Série de Vitória, o CIPD no Rio de Janeiro, Centro Integrado Processamento de Dados, o Novo SEMPS e a Sede de Santos. Então, esses quatro pacotes. Naquela oportunidade, as empresas já se posicionaram com relação às suas preferências. A Odebrecht, a Camargo e a Roctif deram preferência pela Série de Vitória, que seria a primeira a ser licitada. A Carioca e a OAS deram preferência pelo SEMPS. Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão preferiram o CIPD. E a Racional, por ser uma empresa paulista, optou pela Série de Santos. Então, esse grupo de empresas se associou e combinou. Depois houve várias outras reuniões para tratar desse tema. Novas empresas se incorporaram. Esse grupo de oito empresas passou a ser um grupo de doze. Foi incorporado pela Mendes Júnior, Chaim, Construcap e Construbase. Então, um grupo de doze empresas se acertaram mutuamente para fraudar a licitação. E assim se fez. Essas quatro licitações. Exatamente. Ou seja, definia as preferências e as outras empresas respeitavam. Respeitavam e as empresas se cobriram mutuamente para que isso ocorresse. Todas as empresas componentes desse grupo sabiam desse ajuste? Todas elas, 100%. Por exemplo, a Construbase? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, sabiam. Porque elas, o senhor mencionou, elas entraram depois, né? Entraram um pouquinho depois. Eu estou tratando o primeiro semestre de 2006. Essa concorrência ocorreu em setembro de 2006. Setembro de 2006. Então, em setembro de 2006, essas novas empresas já estavam incorporadas. E houve nessas reuniões de ajuste, o senhor sempre esteve presente? Eu tive presente, excelência, eu diria que na maioria delas. Eu não sei se participei de todas. Quem se fazia presente pela Carioca? Pela Carioca se fazia presente o senhor Ricardo Pernambuco. No primeiro momento foi coordenada pelo senhor Luiz Fernando Santos Reis. Quem se fazia presente pela Construcap? Pela Construcap, o senhor Roberto Capobianco. Pela Construbase? Construbase, o senhor Genésio Esquiavinato. E pela Chaim? Pela Chaim, o senhor Edson Coutinho. Essas pessoas que o senhor mencionou, o senhor pode afirmar com certeza que eles tinham conhecimento desses ajustes? Absoluta. Tanto é que a primeira concorrência da série de vitória, as empresas que deram cobertura. A Carioca formou um consórcio com a OAS, deu proposta de cobertura. A Racional, a Construbase e Andrade Gutierrez também deram proposta de cobertura. Isso em setembro de 2006, que antecedia a proposta do novo SEMPES, que surgiu depois. A Chaim também deu proposta de cobertura nessa... O senhor Léo Pinheiro tinha conhecimento disso? Ele tinha conhecimento. Quem que era o executivo que representava a Chaim nesses ajustes? Edson Coutinho. Edson Coutinho. Certo. E depois houve a licitação desse novo SEMPES, mas a WTO representou uma proposta melhor. O senhor pode me esclarecer? Exatamente. A proposta do novo SEMPES foi posterior a essa proposta. Ela ocorreu em junho de 2007. Junho de 2007. Anterior a essa proposta, quer dizer, na fase preliminar, nós contratamos o consórcio formado pelas cinco empresas, OAS como líder, Carioca, Chaim, Construbase e Construcap. Nós contratamos em janeiro de 2007 uma empresa chamada Trend, do senhor João Augusto Henrique Rezende, essa empresa foi contratada para fazer um lobby para nós. O João Augusto era um ex-funcionário da Petrobras e, em função disso, tinha algumas informações e tinha uma relação forte com um dos coordenadores dessa licitação, que é o senhor José Carlos Amigo, da Petrobras. Então, ele fez esse trabalho para nós, de nos dar algumas informações importantes e fazer a nossa... a ligação entre nós e o pessoal da equipe da Petrobras que comandaram esse processo de ditatório. Certo. Mas ele passou alguma informação privilegiada, coisa assim? Passou algumas, por exemplo, a Walter Torre não havia sido convidada, ela foi a última a ser convidada. Então, ele nos antecipou, então, se tinham 12 empresas, a Walter Torre passou a ser a 13ª empresa. Ele nos antecipou que a Walter Torre seria convidada e assim foi feito. Isso, de uma certa forma, adendo a verdade, é bom que se diga, foi uma forma que dificultou o trabalho do grupo. Não sei se propositadamente a Petrobras fez isso, eu sei que essa última empresa, a Walter Torre, ela entrou e complicou a situação dessas outras 12 empresas que tinham feito esse... Mas aí ela apresentou uma proposta com preço menor, a W Torre, como é que isso foi resolvido? Ela apresentou a proposta com um preço menor, muito menor do que o nosso. O que que ocorre? Algumas... Ela foi desclassificada no primeiro momento por questões de documentação. Depois ela recorreu. O recurso dela foi atendido pela Petrobras, ela voltou a figurar no primeiro lugar. Nós estávamos em segundo. Então, a partir do momento que ela passou a figurar em primeiro lugar, a estação estava perdida para nós. Estava liquidada. Foi aí que surgiu uma notícia que algumas pessoas do consórcio do nosso... Que era um grupo de 12 empresas. Nessa última, na nossa proposta, as oito empresas que faziam parte do consórcio do novo SEMPS, que eram essas cinco que eu citei, e a do CIPD que viria logo a seguir, do Centro Integrado de Processamento de Dados, que era formado pela Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Mendes Júnior, essas oito empresas se uniram para que essas duas concorrências se derem certo. Foi aí que o senhor Antônio Pedro, que tinha algum conhecimento, alguma ligação com a Valter Torre e o senhor Edson Coutinho, tentaram um contato com ele no sentido que ele desistisse da proposta dele. Como isso seria feito? Outra informação importante que o senhor João Augusto Rezende nos deu. Ele nos informou o seguinte, procure lá o José Carlos Amigo e apresente um desconto. Nós estávamos em segundo lugar. E assim foi feito. Um gerente nosso procurou, tem ata de reunião que confirma isso, procurou o senhor José Carlos Amigo para apresentar um desconto. O senhor José Carlos Amigo deu a seguinte informação. Primeiro nós vamos ter uma reunião com a Valter Torre para ver se ela dá o desconto. Ela não dando o desconto, aí vocês viriam em seguida e dariam o desconto que fosse possível. Nesse intervalo, nós procuramos, porque a ação do senhor Antônio Pedro, Andrade Gutierrez, que era o líder do consórcio, com o senhor Edson Coutinho, foi mal sucedida. Eles não tiveram sucesso. Foi aí que eu fui convidado para um café da manhã com o Léo Pinheiro e o senhor Valter Torre, no Hotel Blutri, da Avenida Faria Lima, em São Paulo. Nesse café da manhã, o senhor Valter Torre estava acompanhado do senhor Paulo Remy, que era o senhor da Valter Torre na época. E nesse café da manhã, ficou definido e acordado que a Valter Torre não daria o desconto. E em função disso, nós teríamos o compromisso, já acordamos naquela data, de pagar 18 milhões a Valter Torre. Como é que chegou nesse valor de 18 milhões? Esse 18 milhões, excelência, foi feito um exercício. Qual seria esse exercício? É como se a Valter Torre fosse uma sexta empresa. Considerando uma obra da ordem, de 850, que foi o contrato assinado, 849, mas que com aditivo chegaria a 1 bilhão. Um lucro simulado, vamos supor, um resultado simulado de 10%. Então, 10% de 1 bilhão seria 100 milhões. Dividido por 6, daria qualquer coisa na ordem de 18 milhões, 17, 18 milhões. Então, o número partiu daí. Certo. E valeu a pena fazer esse pagamento? Não valeu a pena. Isso foi um dos erros estratégicos, nosso, de primeiro constituir, primeiro trabalhar nesse cenário. Isso foi um erro, um erro que temos que pagar por isso, estamos pagando por isso. Como que foi passado os 18 milhões para a W Torre? Os 18 milhões, logo depois da assinatura do contrato, eu pessoalmente fui com o Matheus Coutinho, na sede da Valter Torre, que fica no Morumbi, ao lado da sede do Carrefour. Eu apresentei Matheus Coutinho ao senhor Paulo Remi, para que esse pagamento desses 18 milhões fosse operacionalizado. A partir daí, eu soube depois que isso foi feito através de uma empresa chamada Zeter Terraplenagem, do Grupo Valter Torre, que foi feito um contrato numa obra do Rodoanel, que estava em São Paulo, onde a OAS era líder, associada à Carioca de Engenharia e à Mendes Júnior. Então, esse contrato, eu soube que esse pagamento dos 18 milhões foi feito dessa forma. Esse custo dos 18 milhões, ele foi arcado por todas as empresas desse grupo dessas duas estações? Foi arcado pelo grupo de oito empresas. Isso ficou combinado com o senhor Antônio Pedro, que era do outro consórcio, e do nosso consórcio também. Todos sabiam previamente desse encontro que nós teríamos, desse café da manhã, e aprovaram que o valor poderia atingir no máximo até 20 milhões. E foi acertar o 18. Como foi feito esse pagamento pelas oito empresas? Como foi feito? Em primeiro lugar, das oito empresas no consórcio do Rodoanel, já tinham três. Então, já haveria uma compensação natural ali. Uma das empresas, que é a Mendes Júnior, fazia parte do consórcio do CIPD, que representava a Andrade Gutierrez e a Queiroz Galvão. Então, ela ficou também de se acertar lá no consórcio dela. Então, já temos aí cinco empresas que teriam uma compensação natural. Como foi a compensação das outras três empresas do nosso consórcio do Novo Sempes, que seria a Carioca, a Carioca não, que a Carioca já estava lá, né? Seria a Chaim, seria a ConstruBase e ConstruCap. Essa compensação foi feita no consórcio Novo Sempes, porque nesse consórcio, embora cada empresa tivesse 20%, as empresas aportam recursos, isso é todo consórcio, acontece isso, de formas diferenciadas, de acordo com as suas disponibilidades de mão de obra, de equipamentos e de recursos. Então, as empresas aportam e fazem compensações dentro do próprio consórcio. Se eu aporto mais recursos, internamente se faz a compensação, eu coloquei mais recursos do que os meus 20%, então o consórcio nos reembolsa, reembolsa a cada empresa por aquilo. Então, isso foi feito pela equipe da obra, eu tive conhecimento depois, isso pode ser anexado ao processo, e o fato é que ninguém reclamou. Esses 18 milhões, cada empresa arcou com 2 milhões e 250 mil. Vezes 8, dá uns 18 milhões. Outra questão, houve pagamento de valores agentes da Petrobras por conta dessa obra do Novo Sempes? Aí é que tem a fase pré-contrato e a fase pós-contrato. Na fase pré-contrato, antes da apresentação da proposta, o senhor Pedro Barusco me procurou, a proposta foi apresentada em junho de 2006, ele me procurou por volta de... dias antes da apresentação da proposta, uma semana, por aí. me procurou, eu estive com ele na sede, no escritório dele, na Petrobras, eu o conhecia pouco nessa oportunidade, porque era a primeira obra praticamente que nós liderávamos. Naquelas obras que os outros lideravam, quem faziam os acertos com Barusco e com os agentes da Petrobras, eram os líderes. No meu depoimento passado, eu comentei isso aqui, eu não tive nenhum contato com nenhum agente da Petrobras na obra da Repar e na obra da Renécia. Não tive. Nesse caso específico, era a primeira, o senhor Pedro Barusco me procurou e me disse, olha, é preciso, caso vocês sejam vencedores, pagar a título de comissão, valor de 2%. Conversamos e negociamos que esse valor de 2% seria 1,75% para o senhor Pedro Barusco. Ele disse que seria uma comissão para casa. Comissão para casa. Associado a isso, Léo me pediu para que contingenciasse 1% para o PT. Então, seria 1,75% para a casa, através do senhor Pedro Barusco, e 1% para o PT. Esse somatório daria 2,75%. Nós contingenciamos esse valor no fechamento da proposta. Todos os participantes das empresas que fizeram parte do consórcio sabiam e participaram do fechamento de proposta. E esse valor foi contingenciado. Não só esse valor. Nós multiplicamos esse valor de 2,75% por 1,25%. Por quê? Seria o custo para operar essas notas nesse caso específico desse contrato. Certo. Caso específico desse contrato. Seria o custo para operar notas frias para poder gerar recursos para poder pagar esses compromissos. Então, somando 2,75% por 1,25% dá exatamente 3,43%. Esse valor foi contingenciado na proposta. O senhor sabe como foi o pressionizado do pagamento para a casa, para o senhor Pedro Barusco ou para outros agentes da Petrobras? Eu sei. Bem, então, nós falamos aí do pré-contrato do Walter Torres. Agora, vamos falar do pós-contrato. Pós-contrato. Após ganharmos a obra, essa obra, nós assinamos esse contrato em janeiro de 2008. Valor inicial de 849 milhões e com aditivos e dois IPTES, IPTES, instrumento particular de transação extrajudicial. Esses dois valores totalizaram dos IPTES, 228 milhões mais os aditivos, esse contrato atingiu o valor de 1 bilhão e 252 milhões. Certo. Embora na denúncia falem 1 bilhão e 50. Certo. Mas 1 bilhão e 252. Após a assinatura do contrato, o senhor Pedro Barusco pediu o seguinte, olha, quem vai operacionalizar os valores que eu tenho a receber é o senhor Mário Góes. O senhor Mário Góes me procurou e me disse, olha, eu quero centralizar a informação porque eu não vou falar com 5. Quero centralizar em você que é o líder. Eu procedi dessa forma embora cada empresa pagou os seus 20%. A UAS não pagou por ninguém além dos seus 20%. Eu procedi dessa forma mas isso durou pouco pela incompatibilidade. Tinha empresas de São Paulo, Chaim, ConstruBase, ConstruCAP de São Paulo. Fizeram seus primeiros pagamentos em São Paulo. Então, eles me informavam, eu informava a Mário Góes e Mário Góes vinha receber, saia do Rio para receber em São Paulo nos endereços dados por essas empresas. Então, o que é que ocorre? A partir de um determinado momento, Mário Góes falou, olha, está impossível. Primeiro, tem um custo para ir buscar esse dinheiro em São Paulo. Terceiro, eu não tenho quem faça isso em São Paulo. a partir daí, eu também falei com ele, eu não quero, está difícil para mim fazer essa interlocação, eu vou fazer uma interlocação de cinco empresas, me responsabilizar pelos recursos da UAS. A partir daí, ficou a carioca, porque ele tinha relações antigas, o senhor Luiz Fernando Santos Reis e outros executivos da Carioca tinham relações antigas com o senhor Mário Góes e com o Barusco, certamente. O senhor Edson Chaim tinha relações muito próximas com o senhor Mário Góes e com o Pedro Barusco, jogavam golfe lá no clube de golfe. Então, as duas cariocas estão aqui. a ConstruCAP tinha relação com o Barusco e eu nunca soube como eles se acertavam. Tinha relação com o Barusco, eu nunca soube. A UAS passou a fazer essa interlocução apenas pela ConstruBase, porque eles não queriam fazer essa relação com a ConstruBase. Com a ConstruBase, a UAS intermediou parte desses pagamentos. recebia no Rio de Janeiro, pagava em São Paulo. O endereço indicado para o senhor Mário Góes na Rua do Carmo. Ele sempre dava esse endereço Rua do Carmo e a área que cuidava disso na UAS tinha demanda e pagava lá nesse local. Pagava em espécie, então? Pagava em espécie. Eu soube até depois que teve contratos com a Rio Marinho de Mário Góes também para proceder alguns pagamentos também. Não sei exatamente quanto, nem sei, mas eu acho que a maior parte foi em espécie. A UAS chegou a pagar no exterior ou o senhor Mário Góes? Zero. A UAS nunca pagou no exterior. Eu não tenho conhecimento, excelência, que a UAS tenha pagado no exterior a qualquer um agente da Petrobras. Isso aí nunca... A denúncia fala num contrato do consórcio Novo Sempes com empresas do Rodrigo Morales e Roberto Trombeta MRTR e Morales e de Paula. Excelência, essa é outra demanda pós-contrato que merece um capítulo à parte. Certo. Em função dos atrasos nas aprovações de aditivos, muitos deles legítimos, a obra sofreu muito com mudanças de projeto. A estrutura de cobertura mudou radicalmente. Então, a obra chegou a ficar negativa quase que 200 milhões. A maioria das empresas não tinham capital para aportar. A UAS como líder, para não deixar a obra parar, ela às vezes aportava até mais do que podia. Isso estava gerando um problema gerencial, paralisar uma obra dessa. É o pior do cenário, porque tem que demitir todas as pessoas e depois recontratar. eu procurei pessoalmente o senhor Renato Duque e falei, pô, não dá, porque eu não estou tentando, a UAS não aguenta suportar os aportes que os outros não estão fazendo. Um dos exemplos é que a Chahim não aportou e tinha no instrumento de constituição de consórcio uma penalidade para aquelas empresas que não aportavam e ela foi penalizada. Sim. Então, em função dessas dificuldades criadas, ela demora nas aprovações dos aditivos, foi aí que surgiu uma pessoa por nome Walter, que eu não conheci, da TKK, procurou o nosso gerente, aí o Suajib, na época era o diretor do projeto lá, nosso gerente local, oferecendo 3% para poder aprovar o aditivo de maior valor. Esse aditivo se transformou depois no IPT, instrumento particular de transação extrajudicial. Então, aí o Suajib veio com essa demanda para mim, falou, pô, tem um cara aí que se propõe a agilizar o processo de aprovação desse aditivo. Eu falei, mas como? Aí ele levou essa pessoa, o Walter apresentou ao Ail Suajib uma pessoa, um lobista chamado Antônio Goulart. Tem registro de entrada dele no nosso escritório. Aí o Suajib o levou no nosso escritório, no Rio de Janeiro, e aí ele me falou, olha, eu tenho como ajudar. Mas como? Não, tem um gerente, que era o gerente da área de refino que cuidava dessa obra, do SEMPES, ele, Fernando Barros, gerente da área de refino da Petrobras, ele tem como agilizar, ele é o responsável hoje, mas ajudar como? Eu falei, me chame o Fernando Barros aqui, porque eu quero saber como é que ele ajuda. Aí ele falou, ele não vai se abrir para você. Eu falei, então, como é que eu posso seguir em frente? Aí ele falou, vou marcar um encontro com ele, pense aí no nome de um time de futebol que não seja tradicional no Rio de Janeiro, Canto do Rio. Aí ele falou, eu vou marcar um encontro, você vai perguntar a ele, para quem ele torce? Ele vai responder, eu torço para o Canto do Rio. Aí marcamos um café na confeitaria Colombo, na parte da tarde, isso precedeu a aprovação desse IPTG. E aí eu fui, estive com o senhor Fernando Barros. Eu já o conhecia, porque eu tinha estado lá, mas ele foi mal recebido, assim, friamente, então nada evoluía, eu tinha estado no escritório dele. Aí eu perguntei, Fernando, você torce para que time? Canto do Rio. A senha estava dada. Aí eu perguntei a ele, o senhor Antônio Goulart, nesse tema, fala por você. Ele falou, fala. Então ali estava claro que a... Aí o que é que eu fiz? Procurei o Wilson Agib, disse, olha, Fernando Barros se mostrou a pessoa que pode acelerar isso aí. Fernando Agib fez, deu sequência na obra, fez pelo consórcio, não foi pela OAS, fez pelo consórcio, esses quatro contratos, Álamo, MRTR, TKK e Morales de Paula. Esses quatro contratos, feitos mais ou menos na mesma época que foi aprovado o aditivo, depois eu chego no momento que foi aprovado esse aditivo, somados, dão os 3% do valor de 226 milhões que foi o IPT já aprovado no dia 30 de 11 de 2012 e pagos 10 dias depois no dia aproximadamente 10 de janeiro 30 de 12 de 2011 30 de 12 de 2011 10 de janeiro de 2012 foi pago esse 226 10 dias depois porque constava no instrumento particular de transação ex-judicial. Certo, eu vou interromper um minutinho que eu vou também do áudio já não estou tomando.